A polícia militar conseguiu prender os dois. Esses dois aqui estavam no bairro Santa Rosa, cometendo crime de sequestro. Foi isso, cara? Você não é obrigado a falar nada, não, só... Você não é obrigado, né? Mas a vítima é obrigada a passar por um momento de terror na mão de vocês, cara? Não. Não é obrigada, não. Por que vocês fizeram aquilo lá? Por que nós fizeram? Porque eu tô precisando, eu não tô sem trabalhar, ué. Eu também. Se eu precisar de dinheiro, você acha que eu vou cometer crime, cara? Eu acho que é melhor você conseguir um emprego, né? Ué, você é pai de família, você tem filho, com certeza, não tem? Tem. Não, mas você pensa duas vezes. Eu não tenho filho, não tem nada pra perder, ué. Mas você perdeu agora, né? Perdi, agora eu caí. Vou pra cadeia, ué. Você já tinha puxado cadeia antes? Já puxei, já, duas vezes. Qual crime? Timo sete. Assalto. Assalto. Na hora que você entrou lá, você entrou pra roubar a casa, né? É. Aí a polícia chegou... Aí deu tudo errado. Na hora lá da reação da vítima, elas ficaram assustadas, você foi o mais agressivo, apontou a arma, falou que ia matar o pessoal, era você? Eu falei que ia matar ninguém, não. O que que você falou? Ah, o que que eu falei? Falei que era um assalto, ué. Alguém lá reagiu? Não. Como é que foi lá, cara, a situação? Ele convidou você pra fazer a fita? Você tem quantas passagens? Cara, vocês tem noção do que vocês fizeram nesse dia lá com a vítima? Você tem alguma... Passa na sua cabeça, assim, o trauma que você causou pra ela? Passa, cara. Não tô arrependido agora, hein? Você tá arrependido? Tô. Fala a verdade. Tá falando a verdade. Todo momento eu falava pra ela, fica de boa. Fica de boa, não vou matar ninguém. Quem que vai ficar de boa com uma arma apontada pra cabeça, cara? Eu nem tava apontando uma arma pra eles. Tava pra onde a arma? Tava com a arma no chão, assim, apontando pro chão. Eu sabia que eles não iam avançar em mim, pô. Por que você sabia? Por que você sabia? Porque eu tô armado e vai avançar num cara que tá armado. Eu não tenho coragem, falar a verdade, não tenho coragem de atirar em ninguém. Pode avançar em mim, não vai aloitar, eu vou apanhar, as perigas vão morrer, mas eu não tenho coragem de atirar em ninguém, não, por causa de... Então, vamos fazer o seguinte, olha pra essa câmera aqui, então, pro próxima vítima que olhar pra você e falar assim, não, quando você for assaltar ela, ele vai reagir. Olha lá. Esse assalto é que você já cometeu, você fez que tipo de crime aqui? Roubar carro, residência... Não roubei não, cara. Já roubou. Tô falando a verdade, seis meses que eu tô na rua sem roubar, sem nada, irmão. Você ficou na PCE? Fiquei lá na PCE. Qual raio? Raio 2. Cara, aquilo lá é um inferno, cara. Você sabendo como que é lá dentro, você ainda vai voltar pra lá, bicho? Vou voltar pra lá. Você olhando pra esses policiais aqui, cara, você fica revoltado, você vai ficar bem P da vida, né? Por quê? Porque sua casa caiu, pô, você perdeu. Serviço dos caras, hein? Eu não tenho que ficar bravo com ninguém, não. Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe, seu nome é igual? Jackson. Jackson Felipe, você é filho de juiz mesmo? Pela verdade. Tem quantas passagens? Arrependido? Você tá mesmo arrependido? Você já passou lá pela PCE? Tô ligado a falar não, rapazão. Trem lá é feio, cara. Você sabe que lá você não vai ter cama pra você dormir? Você sabe disso? Você sabe, né? Você vai ter que conquistar uma caminha pra dormir lá, né? Difícil, hein? É difícil, né? Tá arrependido mesmo? Tá? Você também tá arrependido, né? Tô. Olha ali, cara, fala que você nunca mais vai cometer esse crime pra sociedade saber e ter certeza que você vai se virar um homem de bem. Olha ali. Sou o tipo de homem que eu não gosto de mentira, entendeu? Se eu falar isso, eu vou tá desonrando, né? Vou falar que eu nunca mais vou fazer isso lá? Vai continuar? Não sei, não vou falar também que vou continuar. Não sei, ué. Só que eu não vou falar que eu vou parar, ué. É que quando as pessoas entendem, né, que uma pessoa como você, um criminoso, vai pra cadeia, ele vai se regenerar, ele vai sair de lá uma pessoa boa, né? Você já tá achando que, já tá alegando que não vai. Pra sair de lá uma pessoa boa, só você ir lá e puxar na igreja de boa, pá. Jesus até reduz sua pena um pouco. Só que eu chego lá, eu vou pro convívio, irmão, entendeu? Convívio, morar com os irmãos lá, ficar de boa. Vai. Mas aqui fora, por que você não tentou buscar a igreja? Só na hora do sufoco, né? É, pensa nele só quando tá lá dentro. Aqui na rua, nem na igreja vai. Isso mesmo, não tem mais nada pra falar, não. Obrigado pela atenção sua. É, e o pior é que ele tá sendo bem sincero, né? Lá dentro eles acabam pensando assim, em Deus, em Jesus, aqui fora eles não conseguem. A polícia militar fez um belo trabalho, conseguiu localizar a região lá. Os dois estavam cometendo o crime de assalto. No momento que a polícia chegou, eles fizeram a família de refém, fizeram um trauma na família. Esse aqui, segundo informações, era o mais violento. Apontava a arma e ameaçava matar as vítimas. Agora, eles estão aqui, irão cumprir mais uma pena na penitenciária central do estado. Esse aqui já conhece lá, sabe que lá é o inferno. Já esse aqui, parece que vai conhecer a primeira vez. Com a imagem dele, o Maico Xavier, Arthur Garcia, para o programa do Pop.